Ó, chegando a fisioterapia aí, super animadão, ó, disposto. Vai quatro dias só. Já veio? Já veio, ó. Você já tava pronta pra ir sozinha? Não, não. Ah, bom. Se o teu carro chegar, eu acho que ele veio me buscar. Então vamos aí. Eu pensei que você ia deixar ele lá e ele ia me buscar. Não, deixa eu avisar ele lá. Depois pode deixar ele lá, viu, cara? Vovô! Ó! Ele já foi no calendário marcar a data. Marcar a data de quando vai ser o próximo. Segunda-feira. É. Segunda-feira, entendi. Ó, eu vou levar a avó no médico agora. Vai. Tá bom? Tá bom. Vou lá que agora é a vez da avó. Aonde que é? Aqui no posto aqui. Ah, é? Tá bom? Pode. Fica com Deus. Oi? Depois que você voltar, aí nós dá um pulinho lá na caixa. Pra quê? Parece que é meu dinheiro. Opa! Eu vou ganhar presente? Vai. Opa! A alegria dele de dar um presentinho pra mim, mãe. Eita, nós. Tudo bem? Opa! O senhor conhece ele? Quer dar um pulo aqui? Vem cá. Ô, vem cá. Ô, vamos. Ô, vovô. Ô, vovô. Vem cá. Tem um rapaz que conhece. Vem cá. Tem um rapaz que conhece o vô aqui, ó. É fã do vovô. Vem cá. Vamos lá pra você ver. Ele acha que ele é de rincão. Ele trabalha aqui na polícia militar de rincão. Olha lá. Olha lá. O que que é? Conhece o vovô, da internet lá, ó. Aê, vovô. Aê, vovô. Aê, vovô. Esse vovô tá famoso, hein? Tá famoso? Olha. Tá danado, hein? Tudo bem, senhor? Tudo bem. É um prazer conhecer o senhor, hein? E a vovô, tá boa também? Vai, vai e preso, hein? Não, não tá aprontando, não, né, vovô? Não tá aprontando, não, né? Não, já matou. Ó. 20, 30. Outro dia você falou assim no vídeo. Se a polícia ficar sabendo, dá 30 anos de cadeia. Ele veio te pegar agora. E agora? Às vezes a gente fala qualquer coisa com ele, ele fala. Ih, se a polícia ficar sabendo, vai dar 30 anos de cadeia. Vai tirar o salvo da gente. A gente querendo os vídeos, a gente gosta de brincar. Não, vem. Ah, tem que brincar, né? A gente tem que brincar, né? Gente. Tudo bom? Ele só vai me levar aí, olha no posto e já volta já, viu? É a mesma coisa, porque o sol nasceu de bia, sendo que o dia já é claro. Então. Ei. Opa. E assim por diante. Então, esse negócio dos vídeos que nós fazemos. Pera aí, vovó, senta aí que eu vou só tirar uma foto aqui. Porque isso aqui, ó. Famoso, vovó, no mundo inteiro. Olha, outro dia, uma mulher de Portugal. Ligou aqui. Mesma coisa que nós está conversando nós dois aqui, ó. Não pode arrumar namorada, hein? A dona Azizó, ele, ó. Não pode arrumar namorada. Agora, já pensou de Portugal aqui? Ei, vó. É, né? Um aparelho desse aí. Tudo mentira. Tudo mentira. Vou tirar uma foto que eu vou. Depois que eu vou. Vai aqui, vovó. Vou tirar uma foto. Olha lá, vovó. Vai aqui, vai aqui. Ei, vó. Oi, vovó. Pega um pé lá. Só que eu não tenho. Tá com Deus, não, vovó. Você vai cobrar, não? Você não tem, deixa. Quanto que é? Ainda não está cobrando. Quatro? Ó, fazer assim. Depois você passa daí, pode ser? Pode. Tá sem dinheiro aí. Tá sem trocado. Pega pra mim um pé de alface aí. Depois eu... Depois eu passo daqui mais tarde. Pode ser? Então, eu não trevo de uma mulher da Gourmetinha. A gente está sem dinheiro, então. Depois de outra hora você passa daqui. É que a gente compra. Tá bom. Tá bom, meu filho? Obrigado, viu? Desculpa aí. O que que ela está... Ela está sem nada aí. Está sem nada, 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 não. Nós conversando igual nós estamos aqui com a mulher. Agora você vê a distância que tem daqui lá, meu Deus do céu. Antigamente você não falava nem por telefone, por nada. Era só no rádio, né? Tchau, vô. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Fica com Deus, viu? Deus abençoe. Amém. O senhor também. Obrigado. Tchau, vô. Fica com Deus. Tchau, tudo bom. Tchau. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.